Às vezes eu recebo algumas críticas de umas pessoas, pessoalmente, através das minhas redes sociais, dizendo que eu sou uma pessoa revoltada, uma pessoa desequilibrada e um desgosto para os meus pais. É verdade, eu sou uma pessoa que em muitos pontos não deu certo na vida e traz muito desgosto aos próprios pais. Eu nasci e fui criado num bairro muito violento aqui na Zona Norte de Belo Horizonte e a vida inteira eu tive que conviver com coisas que não me agradavam, não me agradavam, mas ao mesmo tempo eu não me vitimizava. Assim como as pessoas também eram violentas, eram baixas e vice, eu também era. Grande parte da minha vida eu fui uma pessoa estourada, fui uma pessoa desequilibrada e eu não consegui lidar com as minhas emoções, porque dentro do meu mundo não era nada agradável. ou você era uma pessoa forte o suficiente, ou uma pessoa covarde para todo mundo pisar em cima. Minha vida foi assim. Eu nasci num bairro violento com um pai e uma mãe que eram funcionários públicos e isso, para o lugar onde eu vivi, para o lugar onde eu morei, isso é uma ofensa muito grande. Quantas vezes eu e os meus irmãos fomos chamados de filhos de ratos do governo, quantas vezes vieram para cima, que a gente era tudo mimado, que a gente era tudo filhinho de papai. Quantas vezes a gente ouviu isso e quantas vezes vieram para cima tentarem descontar suas raivas sobre nós. Quantas vezes a gente passou por isso. É verdade, muitas vezes eu sou sim um desgosto dos meus pais. Porque na vida que eu levei, na escola, na universidade, não foi nada fácil. Eu tentei, tentei, tentei e caí várias vezes. Eles viam os tombos que eu levava, mas não as pingas que eu tomava. É muito fácil. Quantas vezes eu provei às pessoas que eu era alguém que tinha capacidade de fazer as coisas, mas as pessoas se fechavam, as pessoas viravam o rosto. Mas quando eu falhava, todo mundo apontava o dedo. Eu não me vitimizo nessas questões, mas você entra nessa vida dependendo dos outros. É assim. Não tem como você não se sentir fraco o suficiente se você depende de um mundo que muitas das vezes vira as costas para você. Eu fiquei revoltado no momento em que eu decidi largar este mundo, largar a vida que eles me ofereciam, que o mundo me oferecia, para ser uma pessoa que buscasse sabedoria. Aí, meu amigo, aí a história toda virou do avesso. Aí o ódio começou a imperar sobre mim. Não de mim para as pessoas, mas das pessoas sobre mim. Eu não me coloco como um coitado porque foi o que eu quis. Eu pedi a Deus sabedoria. Sabedoria para conseguir enfrentar as adversidades deste mundo e não ser apenas mais um no meio de tantos. E por mais que eu tenha vivido uma vida muito difícil, de muitas falhas, eu me lembro bem das pessoas dizendo, quando eu era mais jovem, que eu era diferente. Você é diferente. Você tem algo especial. Você é diferente dos demais. E eu não entendia, mas hoje eu entendo que, de verdade, eu sou tão diferente que eu não fui bem recebido. Às vezes eu pego alguns momentos da minha vida e penso, poxa vida, por que que eu não fiz tal coisa? Por que que eu não tentei mais? Por que que eu não fiz mais? Mas a verdade é o que eu tentei. Tentei, mas sempre veio a impossibilidade. De repente surgiu uma coisa que me impossibilitava. E geralmente eram as próprias pessoas. Hoje eu sou um cara ranzinza nessa questão de política, nessa questão de cultura, nessa questão de dominação comunista, porque eu não vejo ninguém mais lutar contra aquilo que eu estou lutando praticamente sozinho. Eu não vejo mais ninguém. Pelo menos ao meu redor, mais ninguém. Aqueles que dizem estar lutando já tem uma vida consagrada. Tem muito dinheiro, já tem uma vida de fama, sucesso, muito reconhecimento, muitos aplausos. Eu não. A luta que eu faço aqui é... É complicada, cara. Abdicando de todos os meus talentos para isso daqui. Eu amo desenhar. Amo desenhar. Amo criar. Amo planejar, criar. Para ter aquela coisa feita assim na minha frente. E ter o orgulho de dizer, fui eu que fiz. E ter o orgulho também de ver a pessoa dizendo, muito obrigado por ter feito isso por mim. Eu amo isso. Não para satisfazer a minha imagem, o meu ego, mas porque eu amo dar às pessoas um pouquinho de... Um pouquinho de verdade, um pouquinho de... Um pouquinho de sabor. Eu amo fazer isso pelas pessoas e por mim também. Mas eu estou abrindo mão de todas essas coisas para falar do meu país. E aí é muito fácil você vir aqui e falar que eu sou um nada. Um perdido. Uma pessoa que vive às custas da família. E um desgosto para os pais. Porque realmente sou. Realmente sou. Porque eu hoje entendo que há coisas mais sérias do que a minha vida de delícias, de gostosuras. Há coisas mais sérias pelas quais eu preciso lutar. Talvez muitos não enxerguem isso. Mas eu enxergo isso até mesmo dentro da minha própria casa. Se eu não lutar por essas coisas, eu vou ver todo mundo se desgraçando numa vida de muito terror e muito sofrimento. E eu não quero isso por aqueles que são os meus próximos. Por mais que aqueles que são os meus próximos não me recebam tão bem. Eu realmente não fui o melhor filho. Briguei muito. Entrei em depressão. Xinguei a beça. Fui o mais forte, mas também o mais grosseiro dos filhos. Aquele que não tinha controle. Aquele que ia para cima, que xingava. Não para cima dos meus pais. Mas para cima daquelas pessoas que não me queriam por perto. Eu era assim. E eu me arrependo demais de ter sido essa pessoa. Porque como eu queria ter sido um filho que pudesse dar orgulho aos meus pais. Um médico, um engenheiro, um arquiteto, um grande desenhista. Mas infelizmente eu não sou. Eu sou só uma pessoa entristecida com este mundo e esta vida. Às vezes sem esperança. Dizendo coisas que incomodam multidões. Dizendo coisas que tiram as pessoas da inércia, mas que muitas não querem sair. De verdade, eu não sou um orgulho para os meus pais. Porque... Eu não... Eu não consegui... Absorver aquilo que há de melhor neste mundo. Porque... Eu já nem sei se as coisas que as pessoas dizem gostar... Eu também gosto delas. Eu não sei. É isso daí.